Finalmente eu pude jogar e terminar Silent Hill 2 Remake, eu sei que certamente vocês já viram, já jogaram, já tem a sua opinião já formada, até porque essa minha análise está de certa forma atrasada se comparada às análises dos colegas que postaram na queda do embargo, mas ainda assim eu não poderia ficar sem vir aqui e dar meus dois centavos de pitaco, porque esse jogo para mim foi uma experiência muito boa, muito interessante, acima da média e por isso eu venho aqui para comentar com vocês o que eu gostei, o que eu não gostei, porque sim, existem problemas também e obviamente no final eu adoraria saber de você o que o jogo significou para ti, como foi sua experiência, quais os pontos favoráveis e negativos na sua opinião, eu quero saber tudo, beleza? Aproveito para agradecer vocês, inscritos do canal, porque esse jogo foi um presente que ganhei 12 inscritos aqui no GamerLiu Games e graças a eles eu pude trazer o conteúdo e fazer essa análise também, muito obrigado gente, vocês são gigantes, essa sem dúvida foi uma das, se não né, uma das experiências mais incríveis que eu tive com jogos de terror, foi sim o jogo de terror mais triste que eu joguei, né, sua história ela não é simples e muito pesada, né, por sinal, mas com um remake de tamanho peso, respeito e cuidado, eu posso afirmar o que eu li recentemente em algum lugar que dizia assim, em Silent Hill 2 Remake é possível dizer, afirmar, né, que existe beleza na tristeza. Desenvolvido pela Blueberry, publicado pela Konami, Silent Hill 2 Remake ou Silent Hill 2 de 2024, como você preferir, é um jogo de terror psicológico do gênero Survivor Horror, que chegou no dia 7 de outubro para a Playstation 5 e também no PC, infelizmente o Xbox ficou fora dessa vez, não sei, né, se essa exclusividade do console e Playstation 5 é temporário ou não, vou procurar saber depois, devia ter procurado antes para já trazer essa informação, mas enfim, eu vou atrás disso, depois eu coloco num comentário fixado, beleza? Talvez seja, talvez chegue mais tarde, não sei, espero que sim. Este foi o primeiro contato forte com a franquia que eu tive, tá, pois sequer joguei o game original dessas 18 horas que eu passei jogando esse remake, eu pude perceber pelos comentários de todos que já conheciam a obra original, que esse remake, ele foi muito respeitoso, né, com o material já conhecido e ainda agregou informações que não existiam lá e só por isso já ganhou, obviamente, o respeito dos veteranos. Eu, como marinheiro de primeira viagem, eu posso dizer sem medo de errar que esse jogo se tornou o meu game favorito do gênero, porque não é aquele tipo de terror, né, que te pega toda hora com um jumpscare forçado e tal, mas que faz você se sentir apreensivo o tempo todo por culpa de um conjunto de elementos que por si só te botam medo inconscientemente. Quais? Bom, galera, os ambientes do jogo, as músicas não músicas, já explico melhor isso à frente, beleza? Os inimigos completamente bizarros que deixam a gente desconfortável ao encontrá-los, os NPCs que contracenam com você, em sua maioria, cara, eles têm alguma coisa errada, porque você nota eles não serem normais. Cara, tudo isso somado a um enredo que, na moral, é absurdo. Fazem de Silent Hill 2 Remake uma pedida imprescindível pra quem curte o gênero ou mesmo queira experimentar, né, nesse mês de outubro aí, mês das bruxas, essa experiência, tá? O enredo do jogo, galera, ele foi pra mim, ao término, né, da minha aventura aí, o maior protagonista, porque o jogo, ele termina e, embora ele, né, te explique ali algumas coisas, tal, no término, ele te põe a ficar pensando por horas o que realmente aconteceu, procurar por teorias e explicações aprofundadas na internet e tal, esse tipo de coisa, tá ligado? Quando nós terminamos aqui ao vivo, a gente ficou, tipo, eu tava pasmo, eu tava pasmo com as informações e revelações, ficamos ao vivo trocando figurinha com a galera no chat, vimos todos os finais pra debater cada um. Velho, como alguém que nunca jogou o game original, eu fiquei apaixonado por isso e desacreditei que existia, né, um enredo tão bom no qual eu nunca dei atenção, cara, porque o enredo é praticamente o enredo do original, tá ligado? Já existe, sei lá, desde quando, e eu nunca joguei, velho. Ai, que pecado, tá ligado? Esse game, ele me fez pegar gosto pela saga Silent Hill, de verdade. Eu pretendo jogar alguns outros games da franquia só porque eu joguei e adorei o Silent Hill 2 Remake. Aliás, se você já é experto no negócio, qual deles você me indica? Qual a sequência, né, mais interessante? Bom, o jogo começa com James, nosso protagonista, conversando consigo mesmo ali e tentando entender se estar ali faz mesmo algum sentido. James, ele perdeu há alguns anos a sua esposa, Mary, de alguma forma. Recebeu uma carta dela recentemente dizendo que tava esperando por ele em Silent Hill, lugar já visitado por eles anteriormente e que ela curtia. Não faz sentido, ela morreu. E essa carta? Bom, é com essas mesmas dúvidas que nós começamos a aventura e chegamos numa cidade completamente silenciosa e misteriosamente coberta de uma neblina muito espessa, tá ligado? Bom, pelo menos pra quem não usou mod pra tirar a neblina, né? Eita, nóis. Enfim, andando pela cidade nós descobrimos que ela tá vazia, mas logo a gente vê que nem tanto assim, né? Encontramos monstros, seres bem esquisitos, tá? E que nos atacam na primeira oportunidade. Pra piorar, algo faz com que a cidade vire literalmente de cabeça pra baixo. Pra quem é fã da saga e já conhece o outro mundo, né? Tá ligado no que eu tô falando, mas pra você que ainda não jogou nada, não viu filme nem nada, né? Saiba que em determinado tempo, toda a cidade muda a sua atmosfera pra algo completamente diferente. A impressão é que você realmente chegou no inferno. Todas as paredes ficam podres, todos os objetos estão se desfazendo, descascando ou enferrujado. Tudo fica mais escuro. Os inimigos, aqueles seres estranhos, aparecem com uma frequência maior e em formas diferentes. E você só tem duas saídas, enfrentar ou aguardar que o tempo daquela loucura termine. No jogo, você não tem muito esse lance de esperar que termine, porque ele vai terminar conforme você vai avançando nos acontecimentos. Então, galera, o negócio é enfrentar e enfrentar até que tudo volte ao normal. Se é que a gente pode chamar uma cidade dessas de normal, né? Sua missão aqui como personagem James é encontrar sua esposa ou, no mínimo, entender de onde veio aquela carta. Sua missão como jogador é ler tudo, entender tudo, prestar atenção pra compreender de fato o que tá acontecendo por trás do jogo. Dos games de terror que eu já joguei, esse entrou pra lista de plots mais da hora que eu vi. Se você conhece o game original ou mesmo esse, né? Se você já jogou, você sabe do que eu tô falando aqui, né? Caso não, não fique na curiosidade e, assim que possível, experimente. O gameplay do jogo é bem o que a gente já tá acostumado com jogos da leva Resident Evil Remake. A clássica câmera acima dos ombros, armas de fogo pra você usar, um toco ou um cano pra você combater ali, corpo a corpo, e esquivas, tá? Aconteceu até uma parada bem engraçada no meu gameplay, porque a todo momento a galera no chat clamava por Não gaste bala ali! Economize munição, senão você tá ferrado mais tarde, Lio e tal. E, galera, isso foi tanto na minha cabeça que eu literalmente levei ao pé da letra. E lá pro final do jogo eu tinha mais de 300 cartuchos de bala comigo. Eu passei a gastar depois, né? Que eu percebi que tinha tudo isso. E ainda assim me sobrou mais de 200 cartuchos. Já fica a dica. No modo normal do jogo, galera, tem bala pra um caramba pra você coletar. Então, se der na telha, meta a bala mesmo, porque o jogo vai te deixar... Ou melhor, ele não vai te deixar carente delas, tá? Se por acaso acabar, não se preocupa que praticamente todo mundo morre com porretadas que você vai dar usando o cano, né? Fiz isso o jogo inteiro. Então, tipo, vai batendo nos canos ali que logo, logo você já acha um monte de cartucho de novo, tá? Nos modos mais difíceis, aí eu não sei, certamente podem ser escassos. Mas no normal, tá bem safe e você vai ter bala pra caramba. Fora isso, o jogo tem muitos puzzles pra resolver. O jogo em si é formado por quebra-cabeças e muitas vezes você precisa resolver um quebra-cabeça pra resolver outro. Mas acredite, são muito bons e não são difíceis. Muitos deles, você só precisa ali ter uma certa lógica que vai, mano. Eu, como um cara que odeia puzzles em jogos, declaradamente eu odeio puzzles, eu adorei os que foram colocados aqui. E só por isso, só por essa quebra, né? Eu te encorajo a tentar, mesmo você não curtindo isso assim como eu. Eu sei, cara, que eu acabei me dando muito bem aqui no game, né? E se eu, cara, eu que sou burrão pra caramba com essas coisas, tirei de letra, mano, você vai ser um sucesso nesse jogo. Porque eles são fáceis, tá? Tem muitos, mas todos são muitos. É sugestível isso que fala? São bem de boa, tá? Chegou um momento que ficou tão prazeroso isso pra mim, que eu não via a hora de sair explorando cada canto pra encontrar as pistas que me dariam a resolução. Passou a ser diversão. E foi muito louco, porque todo e qualquer jogo que eu pego muito puzzle, eu logo dropo, me irrita, me... Fazer o quê? Eu falei, eu sou burrão, eu não entendo, tá ligado? Mas aqui deu muito bom. Então, é mais um tchan que esse jogo tem pra mim. Porque é algo que eu odeio e aqui eu curti. Bom, uma das coisas que mais me ajudou aqui, quanto a não me perder, né, nesse processo todo, foi o mapa do jogo, galera. Ou melhor, os mapas, né? Você pega vários ali durante o seu gameplay. Assim como a Ellie, em The Last of Us Part 2, naquele momento que ela tá com a Gina ali no cavalo, na cidade, e ela vai marcando tudo no mapa, tudo que ela vê. Aqui o James faz a mesma coisa. Ele faz anotações no mapa inteiro, mediante as coisas que ele vai encontrando. Se ele acha uma porta que não abre, ele marca aquilo no mapa. Se ele encontra uma passagem secreta, ele marca aquilo no mapa. Encontrou uma chave e não sabe onde usar? Olha o mapa que alguma marcação dele vai te ajudar a saber onde usá-la. Então, isso me ajudou muito. Eu sou muito ruim em games onde o foco, né, tá em seguir, avançar por meio de mapas. Mas aqui, deu bom também. Olha que bizarro, né? Coisas que geralmente eu não curto e que eu apanho, que eu sofro em jogos, aqui já encontramos duas delas, né? Que deu bom pra mim. Por isso que eu tô encantado com o game, tá ligado? Porque tá mudando a minha percepção quanto a coisas que são desconfortáveis pra mim. Mas aqui eu gostei. Olha aí. De início, eu confesso pra vocês que olhando os primeiros gameplays mostrados, galera, eu fiquei em dúvida se o James, ele tava ou não durão, tá ligado? Boneco. Se a movimentação era boa mesmo ou sei lá. Mas jogando é outros 500, tá? Eu sei que quem não jogou, às vezes, tem essa dúvida. Porque assistir é uma coisa. Jogar é outra. Vai por mim. Eu tinha uma percepção antes de jogar, agora que eu joguei eu tenho outra. Hoje, eu posso dizer que a movimentação do personagem, ela tá perfeita pra proposta que o jogo traz. Não há nada na movimentação que eu queira mudar pra melhorar. Porque jogando, eu entendi como funciona e com poucas horas eu já tava conseguindo me desviar de todos os inimigos base, fugir quando era preciso e avançar quando o jogo me permitia. Jogando é diferente. E como eu joguei no PS5, outra coisa que eu devo elogiar aqui é o uso dos recursos no DualSense. É possível sentir a chuva caindo no corpo do personagem, os tiros, quando ele corre, os danos tomados, o áudio do rádio no controle. Tá tudo bem legal. A trilha sonora desse jogo parece ter vida própria. Quando eu disse há pouco, né, música, não música, é o seguinte, pessoal. Isso significa que não fique aguardando, né, por melodias aqui, beleza? Por musiquinhas, beleza? Embora exista, sim, uma ou outra melodia e tal, o foco aqui são notas perdidas no nada. Batidas que você não sabe de onde vem. E até quando aparecem, de fato, alguns instrumentos musicais, são postos de maneira a te deixar desconfortável. Acho que por isso, né, se chama terror psicológico. Porque, de fato, existem certos conjuntos de notas, galera, ou sons, que quando empregados, da maneira certa, causam desconforto nas pessoas. E você nem sabe, né, o motivo. Você se sente desconfortável e nem sabe por quê. Isso existe. Dêem uma pesquisada. Existe um tipo de progressão, tom, estilo, né, que faz com que a pele de uma pessoa arrepia, o estômago esfria. E não porque a música é ruim, mas sim um conjunto de notas, instrumentos e colocação certa que tem como objetivo causar exatamente isso, essa estranheza. E por isso eu falo pra vocês que a trilha sonora desse jogo tem muito disso. Esse lance, né, da hora de te deixar desconfortável ou, no mínimo, curioso, apreensivo. Nota 11 de 10 pro responsável por essa parte no game. Tá bizarro. De maneira elegante. Tá estranhamente bom. Graficamente falando, pessoal, não há o que possa ser dito, tá? O jogo, ele é, sim, muito bonito. As expressões faciais dos personagens não são lá o ápice do mercado, mas nem de longe são ruins, cara. Muito pelo contrário, são boas demais, na verdade. Vi alguns vídeos e relatos de pessoas que não botavam fé no estúdio e tal. Eu não vou julgá-las, até porque eu também não conheço o histórico da Bloober, mas, cara, o que eu posso afirmar hoje é que eles fizeram um trabalho muito bom aqui na Unreal Engine 5. Toda a ambientação, desde as mais normais, digamos assim, as mais bizarras do outro mundo, tudo ficou muito palpável. Você sente a tensão, sente nojo das coisas que vê. E nos locais de pouca iluminação, cara do céu, que cagaço fascinante. É sério, mano. Você não sabe se fica tremendo de medo ou se você admira, né, os detalhes, os cuidados no teto, na parede, no chão, nos personagens. Tá muito bonito, eles fizeram um bom trabalho. Quem reclamar, tá de mimimi, mano. Tá muito bonito, sim. Existem problemas? Teve alguma coisa que eu não gostei no jogo ou que eu poderia melhorar e tal? Sim, galera, tem sim, tá? Primeiro, sobre problemas, eu notei dois deles que de tempo em tempo eles apareciam pra mostrar a sua cara feia. O FPS instável e o famoso ghosting, né? Seguinte, no PlayStation 5 o game apresenta dois modos gráficos e eu joguei no modo desempenho. Então, toda a minha experiência foi nisso, tá? No PlayStation 5 e no modo desempenho, beleza? Embora ele seja bem fluido na maior parte do tempo, ficou evidente a queda de FPS em vários momentos do jogo. A começar, claro, pela névoa. Até chegar no hospital, galera, eu confesso que foi bem de boa até a névoa, tá? Ela não atrapalhou nada. Mas existem certos lugares que, eu não sei porquê, o negócio pega. Como, por exemplo, quando você chega ali na piscina do hospital pra pegar aquela moedinha no carro do bebê velho, ali o negócio gritou demais. Dali pra frente, eu comecei a prestar mais atenção. E sim, o jogo tem muitas quedas de FPS, tá? Ele ainda não tá liso no PlayStation 5 num todo. Não é nada do tipo, nossa, tá injogável. Não tem como jogar isso aqui, não. Não é nada disso, mas sim, existe. E se eu não falar, seria injusto com quem vá comprar, né? Então, compre. Se você for comprar agora, né? Saiba que sim, você não vai jogar um game, pelo menos ali no console nesse momento, lisinho, lisinho, 60 FPS cravado não, tá? O Ghosting, galera, é outra parada que de tempo em tempo ali acaba ficando notável. Pra quem não tá ligado, é aqueles clones, né, que a gente vê ao redor do personagem quando ele tá se mexendo. Teve momentos que chegava a ser exagerado. Eu tenho notado que, embora a Unreal 5 seja incrível, a galera ainda tá aprendendo a trabalhar com ela. Porque de 10 jogos que lançam usando essa engine, cara, 3 acabam não tendo problemas de performance ou Ghosting, né? Perguntei até na live se as pessoas usando PC tiveram problemas parecidos e tal. E a galera dali disseram que sim. Então, aparentemente, não é questão de versão de console, mas sim da engine, do jogo, sei lá, né? Bom, esses foram os problemas. Agora, coisas que eu senti falta ou que eu mudaria porque eu sou chato? Bom, eu falei isso desde o primeiro gameplay que eu vi e eu repito aqui. Eu adoraria... Não é essencial, tá, pessoal? Não é imprescindível, não muda nada. É algo meu, tá? Eu adoraria se o James pudesse manter as armas à vista o tempo todo, sabe? Esse é aquele tipo de jogo raiz mesmo, onde o personagem tira os canos, o toco, as armas, tudo da barriga. Você nem vê, né? Como se fosse ali o Capitão Caverna. Eu acho que se fosse numa pegada mais tipo The Last of Us ou Red Dead Redemption 2, onde as armas estão ali sempre à vista, né? Já que são poucas, cara, seria muito louco. Só não sei como a gente faria com a motosserra do NG+. Mas as demais armas, eu acho que seria bem possível. Frescura minha? Com certeza. Eu sou fresco com detalhe, mano. Sou chato pra caramba. E por isso, eu tô comentando isso mesmo sendo completamente inútil pro gameplay em si. Mas eu acharia louco demais. Outra coisa que faltou aqui foram os desmembramentos e mais sangue espalhado, tá ligado? O gore mesmo, propriamente dito aqui, ele não é muito legal, não. Embora os bichos, eles fiquem ensanguentados, né? Quando você finaliza eles, bate neles e tal. Esse sangue, ele não jorra pra fora. Não existe desmembramento como num Resident Evil 2 Remake, tá ligado? Ah, Calil, mas o orçamento é menor e tal. Galera, eu não nasci ontem, eu sei, tá? Só tô dizendo que se existisse a possibilidade, o cachê, a vontade, a grana, pô, seria muito legal. Por exemplo, no NG+, você usa uma motosserra. E cara, o James simplesmente, ele encosta nos inimigos e eles deitam. Não sai sangue nenhum, mano. Até em Gears 1 tinha mais sangue quando o Marcos cortava os bichos tudo na serra, tá ligado? Aqui não sai sangue nenhum mesmo. Ele encosta, a serra e o boneco deita. É isso, tá ligado? Apenas aparece ali uma pocinha no chão ali de sangue por debaixo do corpo, indicando que o inimigo tá morto, tá ligado? Cara, eu mudaria isso. Eu deixaria muito sanguinolento isso aqui, cara. Pô, galera, se é remake, vamos abusar, né? Mas eu sei, é cachê, tem tudo isso envolvido, mas eu faria sim. Bom, conclusão. Pessoal, pro vídeo não ficar enorme, o que eu tenho a dizer pra vocês, independente dessas ressalvas, é que o game é de longe merecedor dos elogios e notas altas que recebeu quando caiu o embargo, tá? É um jogo fechadinho pra você jogar, rejogar e platinar tranquilo, com excelentes dublagens nas vozes originais, tá? Não tem localização em português, é a nossa dublagem, mas, mano, as vozes originais são incríveis, gameplay gostoso, trilha sonora de tirar o chapéu, como eu já falei, ambientação que mais se parece outro protagonista separado do jogo de tão caprichado, e sim, um enredo que me colocou a pensar seriamente se eu jogo agora os demais games da franquia. Como eu disse, é uma das histórias mais tristes e com personagens mais tristes ainda que eu já joguei num game de terror, mas tudo isso faz dele um jogo incrível. Tudo aqui, fora a queda de FPS e os ghostings e tal, é primoroso, e eu fico muito feliz com o tamanho sucesso que o jogo teve, a visibilidade e tal. Com isso, eu torço do fundo do meu coração que os outros clássicos da saga, como o 1 e o 3, eles tenham seus merecidos remakes também, pra que eu possa curti-los tendo novamente a melhor experiência possível. E isso, claro, caso eu já não vá atrás deles na versão original mesmo. Eu vi que o 1 ali é bem datado. Talvez eu veja só um resumo dele e tal, mas o 3 tá legal, o 3 dá pra jogar. Bom, infelizmente o preço do jogo hoje, esse remake, ele não tá convidativo. Ele tá custando atualmente na PSN 350 reais na versão base e 400 reais na versão deluxe, que traz consigo alguns mimos como o artbook, trilha sonora digital e uma máscara do cabeça de pirâmide. Nada que justifique o preço, vamos ser sinceros aqui, né? Pra PC também tá esse mesmo valor, tá caro, né? O jogo tá caro. Mas assim, galera, eu digo que tá caro pro meu padrão, pro meu poder aquisitivo e também pro meu nível de fã. Eu tô chegando agora. Por exemplo, Assassin's Creed 4 Black Flag Remake, tá vindo aí. É a franquia que eu mais amo na vida, mesmo que venha caro. Caso eu não receba da Ubisoft pra trabalhar, você acha que eu não vou comprar? É óbvio que eu vou. E pior, no preço que sair. Porque fora a questão de fã, eu adoro Black Flag. Então, por isso, tem tudo isso a se pôr na balança também. Você é fã de Silent Hill? Você é fã do segundo game? Você adorou o jogo original e tá doido pra jogar o remake? Irmão, vai sem medo, cara. Tem a condição? Não vai ficar endividado? Não vai tá tirando o dinheiro do gás? Mano, vai! Eu não tenho dúvida que você vai adorar, porque o jogo é extremamente bom. Agora, não é fã da saga? É marinheiro de primeira viagem, que nem eu, tal? Está na curiosidade? E não trabalha com isso também? Mano, espera um pouco, né? Logo, logo, esse preço vai cair. Como sempre acontece, né? E você pega o jogo num valor mais de buenas, sabendo que vai sim jogar um jogão. E quem sabe até com melhorias de performance, graças a futuras atualizações, não é mesmo? Quanto a indicar, pessoal, seja agora ou mais tarde numa promoção, jogue esse jogo, pelo amor de Deus. Diga pra mim, você já jogou? Curtiu bastante? Não curtiu? Tem ressalvas? Comenta aqui, pessoal. De verdade, eu quero saber a sua opinião. Termino aqui agradecendo novamente aos inscritos, que graças a eles eu consegui trazer esse conteúdo. E também comento pra vocês, mais uma vez pra fixar, que esse jogo foi uma das experiências mais legais que eu tive com videogame esse ano. Uma das experiências mais legais que eu tive com os jogos de terror. E um jogo que pretendo rejogar algumas vezes. Porque pra mim, é assim que se faz um jogo de terror de verdade. Sem exageros, sem jump scares forçados. Mas sim, entrando na sua mente e te jogando pra dentro dele por conta dos seus bons elementos, a fim de você se sentir, né? Na pele do protagonista, naquela cidade e naquela situação. Parabéns mais uma vez a Bloober e que mandem mais. Galera, beijo no coração. Obrigado por assistir até aqui. Tamo junto demais. Até a próxima. Valeu!